E aí galera, beleza? Aqui é o Kevin do Sukidezo e do Japonês Club e nesta videoaula a gente vai estudar a música First Love de Rikaru Utada, o álbum de maior sucesso do Japão que mais vendeu até hoje. E recentemente o seu sucesso aumentou ainda mais graças ao dorama First Love lançado pela Netflix, então muitas pessoas que não conheciam essa música voltou a procurar por ela, então seu sucesso aumentou ainda mais. E a gente vai estudar essa linda canção que conta a história do primeiro amor, que o primeiro amor é único, a pessoa sempre vai lembrar do seu primeiro amor, é sobre isso que trata essa música. A gente vai estudar aqui sentença por sentença. Eu tentei gravar aqui, eu explicando e escrevendo, só que não dá muito certo, então eu já fiz aqui todo o rascunho, que fica mais fácil de explicar, mais rápido, a gente não perde tempo, nem vocês escutam o teclado meu digitando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, parte por parte da música que temos aqui. Então a primeira frase que temos é o último beijo teve sabor de cigarro. Então temos aqui. Então a primeira palavra que temos aqui é saigo. Saigo significa finalmente. E depois temos kisu, que significa beijo. Temos aqui a partícula no que está juntando uma palavra na outra. Então é o beijo final, é o último beijo. Então aquele beijo de finalmente, aquele beijo, aquele último beijo que a gente teve, sabe? Então falando sobre aquilo, tabaco no flavor gastar. Então ele tinha sabor de cigarro. Então tabaco é cigarro e flavor é sabor. Sabor. A pessoa pode, até no dorama, eles brincam lá, né? Que a pessoa fala que tem gosto de cigarro, beijo. Mas aí a pessoa fala, não, é sabor. Então falando sobre isso, né? Gastar. Então estar é o verbo suru no passado. Então é uma coisa que, é o verbo ter. Ser. Então é basicamente, tinha, né? Teve sabor de cigarro. Porque já está no passado isso aqui. Gastar. É algo do passado. É um beijo no passado. Aí ela continua falando. Nigakute setzunai kaori. Nigakute setzunai kaori. Então nigakute. Temos aqui niga. O niga está em katakana. Mas na verdade, ele é nigai. É um adjetivo que significa amargo. Então aqui temos amargo. Aí temos aqui kute. Muitas pessoas devem pensar. Uai, adjetivo tem a forma te? Sim, tem. E serve da mesma forma que a forma te verbal. Serve para ligar uma sentença na outra. Uma palavra na outra. Então temos aqui nigakute. Setzunai. Setzunai é um adjetivo que significa doloroso, triste. Então é amargo e triste. Esse kute aqui, ele não tem uma tradução. Pode ser como se fosse um é, um também, alguma coisa assim. Então temos kaori, que significa sabor. Então se você quiser ter uma compreensão melhor, se você ler as palavras de trás para frente, porque a gramática japonesa, o s ou vi, ele é basicamente sujeito, objeto e o verbo. Então o verbo sempre vem no final. No caso aqui, a gente só tem adjetivo, né? Então temos aqui kaori, que significa cheiro. Então falando sobre o cheiro, ele era amargo e doloroso. Amargo e doloroso. Doloroso e amargo, né? Tanto faz a ordem que você colocar ou traduzir a frase. Então essa tradução que eu peguei do Google, a gente vai ver que tem alguns errinhos aqui. A gente vai corrigir, eu vou explicar, na verdade, o que significa cada palavra dessas. Então a próxima frase é Ashtano imagoro ni wa. Então temos Ashtano imagoro ni wa. Então a essa hora, amanhã. Então temos Ashta, que significa amanhã. Aí depois temos Imagoro. Imagoro significa por volta daquela hora, nesta mesma hora. Então ima, ima, é agora, né? Goro se refere à hora, àquele período de tempo. Então temos nesta mesma hora, por volta desta hora. Então temos o ni wa, que significa para. Então aqui é uma partícula que vai dar continuidade à próxima frase, né? Anata wa. Dô koni irun darou? Dô koni, Dô koni é onde? Então ela está perguntando, Onde é que você vai estar? Então provavelmente, Onde você vai estar? Darou aqui, Irun darou, O iru é o verbo estar. Ano é ele a. Então é onde a pessoa vai estar. Darou é provavelmente, né? Então você está questionando. O darou também está fazendo um questionamento. Então temos Anata wa do koni irun darou? E aí a próxima frase é Dare ou omoterun darou? Então em quem você vai estar pensando? Dare é quem? Temos omoterun da, omoterun darou, Omoterun darou é pensar. Então em quem você vai estar pensando? Pensar darou? Então é provavelmente em quem você vai estar pensando, né? Aí começa o refrão em inglês, né? Você sempre será o meu amor. Então Itzuka É algum dia. Quando O itzu é quando. Mas aí está sendo um questionamento. Então Se refere a algum dia. Por mais que a pessoa possa ler aqui, Ver aqui Itzuka Ela deve estar perguntando, né? Quando? Só que não. Aqui se refere a algum dia. Então Mesmo que eu me apaixone novamente em algum dia, né? Itzuka É algum dia. Dareka É alguém. Então mesmo que eu me apaixone por alguém em algum dia. Então temos Tomata É novamente, de novo. Então Se eu me apaixonar de novo, no caso. Koi Então temos aqui Koini Ocite Mo Koini Ocite Então esse koini Koi Significa paixão Ocite Ocite Significa Cair É uma queda. Então a pessoa Ela está caindo no amor. Ou seja, ela está se apaixonando. E a partícula Mo Significa também Mas vai dar uma continuidade agora Vai fazer mais sentido quando você ver o restante da sentença aqui, né? Então Você sempre será meu amor. Então mesmo que eu me apaixone por alguém novamente algum dia Eu vou lembrar de amar Você me ensinou como Você sempre vai ser único E Você Agora É uma triste canção de amor. Então já começa em japonês aqui novamente. Então temos Imawa Mada Kanashi Love Song Então Agora Ainda é uma triste canção de amor. Então temos aqui Imawa Mada Então Ainda Agora Ainda agora Imawa Mada Kanashi Love Song Então Karashi É triste Love Song É em inglês, né? Canção de amor. Aí temos aqui Atarashi Yuta Utairu Mada Então temos Atarashi Yuta Que é nova canção Atarashi Significa novo E uta É canção Aí temos aqui o verbo Utairu Mada Utairu É o verbo na forma Eru Tá dizendo que você pode realizar Aquilo Então você pode cantar Eu posso cantar Mada Mada É até Então eu posso cantar Até Ter uma nova canção Basicamente Então eu posso cantar Até Uma nova canção No caso aqui Até que eu possa cantar Uma nova canção Então ela vai cantar Até ela poder cantar Uma nova canção Porque aqui atrás A gente tinha aqui Uma canção De amor Esse vídeo É um trecho De uma das aulas Do japonês club Para assistir a aula completa Ou ver outras aulas Acesse Japonesclub.com Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Compartilhe Deixe seus comentários E inscreva-se no canal Obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri